MÚSICA Oh, olá! Eu sou a Mónique. Estou aqui a apanhar brinquedos e a pô-los no meu carrinho de mão. Uuuuh! Também querem ser um carrinho de mão? Vou mostrar-vos como se faz no My Gym em Casa. Já a seguir! My Gym em Casa Olá! Voltamos! E antes de começarmos o nosso programa, gostava de ver quem cá está hoje. Vamos ver quem aqui está. Esta é a Jillian. Olá, Jillian. Oh, e temos aqui a Samanta. Olá, Samanta. E as suas mamãs também aqui estão. E acho que temos que cantar a canção do Olá. Conseguem bater nos joelhinhos? E fazer cócegas nas vossas barriguinhas? Cuchu, 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 cuchu. E onde estão as bochuchinhas? Olá, bochuchinhas. E escondam os olhinhos e digam cucu. Escondam os olhinhos e digam cucu. E vamos bater palmas todas juntas. Ah, 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 olá. Então como estão? Bem-vindos ao My Gym que começa a diversão. Ah, 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 olá. Então como estão? Bem-vindos ao My Gym que começa a diversão. É muito divertido cantar. E também é muito importante fazer exercício e mexer o corpo. Conseguem então encontrar os dedos dos pés? Também conseguem encontrá-los em casa? Então agora vamos começar por pedalar. Vamos lá mexer essas pernas. Uou, vamos lá de pressa. Pedalam muito bem. E conseguem parar? E vão, 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 vão. Vão e vamos parar agora. E afastem os pés. Juntem. Afastem. Juntem. Afastem. Juntem. E conseguem encontrar os dedos dos pés? Dedos, calcanhares. Dedos, dedos, calcanhares. Muito bem, amiguinhos. E agora toca a esticar esses braços. Conseguem esticar-se bem para cima e depois para baixo. E estiquem esses braços bem para cima e para baixo. E que tal esticarem-nos bem para umas cosquinhas na barriguinha? Que divertido. Vamos rodar, rodar e rodar. Que bem que faz às costas. E agora os braços. Abrir, cruzar. Abrir, cruzar. Abrir, cruzar. Abrir e vamos dar um grande abraço. Abraço, 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 abraço. Bom trabalho, meninas. Olá, estamos de volta e hoje tenho aqui a minha ajudante especial, a Bela. Olá, Bela. E vamos mostrar-vos como se fazem os carrinhos de mão. Hoje vamos andar sobre as nossas mãos e não sobre os pés. Bem difícil. Bela, vamos deitar-te no chão, assim. Isso mesmo. Ela tem braços fortes. Com uma mão eu apoio-lhe o peito. E com outra mão, a mão livre. Seguro-a pelas encas, assim. E vamos incentivá-la a andar para a frente. Isso mesmo. Lá vai ela. Olhem para a Bela. Muito bem, Bela. Bom trabalho. Vamos tentar agora todos juntos. Querem tentar aí em casa? Deitem-se todos no chão. Braços fortes. Segurem-nos pelas encas. Se precisarem de apoio sobre o peito, não faz mal. E vamos andar até aos brinquedos. Uau! Braços fortes. Que carrinhos de mão ótimos. E se eles estiverem com algum problema em andar, poderão dar-lhe um empurrãozinho para a frente e um empurrãozinho a ajudar a continuar. Isto foi muito divertido, não foi? Bom trabalho, amiguinhos. Estão prontos para uma dança divertida? Pois eu cá estou. Assim passeamos pelo bosque, pelo bosque, pelo bosque. Assim passeamos pelo bosque, bem cedo pela manhã. Conseguem bater palmas? É assim que batemos as palmas, batemos as palmas, batemos as palmas. É assim que batemos as palmas, bem cedo pela manhã. É assim que nós caminhamos, nós caminhamos, nós caminhamos. É assim que nós caminhamos, bem cedo pela manhã. É assim o sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, é assim o sobe e desce bem cedo Está na hora de entrarmos em círculos e de fazermos um grande círculo a toda a volta Andar à volta é tão divertido e digam, viva! É assim o que dizemos, viva bem cedo, amanhã Vamos experimentar os carrinhos de mão mais uma vez Uh, olá amiguinhos, muito bom trabalho Oh, divertimos-nos muito hoje, espero que também se tenham divertido E agora são horas da nossa mão de adeus Conseguem acenar? Adeus a todos, até breve isto é que foi brincar Adeus a todos, até breve nós já vamos voltar Adeus, 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 adeus Adeus, 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 adeus Adeus a todos, até breve isto é que foi brincar Adeus a todos, até breve nós já vamos voltar Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Vamos dar três hip hip burra Hip hip burra Hip hip burra Hip hip burra Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Muito obrigada por terem assistido ao programa E não se esqueçam que devem andar sempre ao ritmo do vosso bebê E tentem divertir-se O My Gym em Casa é a ginástica divertida para crianças O My Gym em Casa é a ginástica divertida para shoes